Não pode, eu vou me assar, não pode, é coisa dessa. Não, não é triste, mas não vai começar de novo. Não, não é triste, mas não vai começar. Não, não é triste, mas não vai começar. Eu amo todos vocês, vocês são tudo na nossa vida, ainda mais agora que a gente está esperando o neném vir também. Eu te amo, desejo tudo de bom, que vença qualquer tapa que Deus faça na sua frente. E é isso, eu te amo, parabéns por ter casado, é só sonho, e eu estou gostando de parabéns, eu te amo, tá legal. Beijos por essa farinha. Beijo Cunha, beijo meu, do neném e do Igor. Carolinha, eu quero que você saiba antes de tudo o quanto a gente te ama e o quanto a gente está feliz com o seu pensamento. Eu agradeço muito a Deus por ter colocado na sua vida alguém tão especial igual o Gustavo. Um rapaz de bons valores familiares, um menino do bem, respeitoso, menino de família. Quero que você saiba que pra gente é a realização de um sonho muito lindo ver vocês se casando. E eu peço muito a Deus que continue abençoando vocês sempre, que vocês sejam sempre mais e mais felizes. Um beijo minha filha, um beijo Genro. A gente ama muito vocês. Que você esteja firme na graça. É uma grande alegria ter você casando nesta data, mas a alegria maior ainda está de fim. O Senhor vai abençoar muito o seu amigo. Que eu já abençoar os teus filhos. Grande vai ser a alegria, vai ser o próximo sábado ainda, que vai ser a data do seu batismo. E eu desejo que nesta data o Senhor abençoe muito, muito. Que o Senhor esteja sempre e para sempre entre vocês, abençoando a união de vocês, fortalecendo a sua família. E que os frutos desse enlace sejam igualmente abençoados para todos os futuros gerações e gerações. Eles são um casal muito amoroso. São pessoas especiais na nossa vida. São pau a toda obra, né? Qualquer momento, tudo eles topam. E a loucura deles combina com a nossa loucura. É por isso que a gente ama eles. Amamos de verdade. Vamos orar do Senhor para que Deus possa estar abençoando a vida deles. Que Deus possa estar iluminando o caminho deles. E desejamos a Ele agora, nessa nova jornada, que Deus continue abençoando eles. Trazendo tudo de bom e o que eles mereceram. Eu acredito em lembranças. 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 Ah, eu vou falar o quê pra ela? Ela foi a maior coisa que aconteceu na minha vida, né? Eu não tinha nada e agora eu tenho tudo. E se depender de mim, eu vou cuidar dela mais da minha vida, dela do nosso filho. Ela é minha estrutura. Sem ela, ela não para em pé. Tudo que a gente já passou, eu tenho muito por vir. Eu quero ter ela sempre do meu lado. Eu vou amar ela, cuidar dela e Luísa, nosso filho. Esse dia na minha vida é um sonho se realizando. Eu sempre sonhei em me casar, mas não achei que estaria tão próximo assim. Deus foi abrindo os caminhos, a gente ia fazer uma coisa super simples. E eu não imaginava que eu teria tanto, que Deus me daria tantas coisas. E meu sonho está se realizando. Esse dia é o meu sonho se realizando. O meu vestido sendo feito. Eu arrumando cada detalhe, cada coroinha de flor, cada cestinha. Faço tudo com muito amor. É para mim, cada pedacinho do meu sonho se realizando. Cada coisa que eu vou escolher, uma decoração. Tudo para mim, extremamente feliz fazendo. Através de tudo é plano de Deus, na verdade. Acho que Deus colocou ela na minha vida. Para enxergar as coisas como eu enxergo agora, que não tinha sempre sempre. E eu quero ela do meu lado para ir servir a Deus. Fazer as vontades de Deus, tudo com ela do meu lado. Para ser minha parceira até o fim da nossa vida. E desde aquela época lá, eu sabia que ela ia ser minha esposa. Porque ela sempre foi minha companheira. Tudo que eu fazia, ela estava junto. Tudo que eu inventava, ela estava comigo. É, o grande sonho é realizado, né? É os nossos planos, né? Não deu para casar antes, porque tinha muito mais coisa. Mas como Deus é grandioso na nossa vida, Deus preparou tudo na nossa vida. A renda não é nada sem Deus, é verdade. Deus é tudo, tem tudo no primeiro lugar. E sobre o nosso anascimento, o nosso filho, a nossa união, a gente não esperava. Tanto amor, uma família tão maravilhosa. Quando a gente se conheceu, eu penso que eram dois adolescentes. Tinha 18 anos, ele tinha 19 anos, quando a gente se conheceu. Hoje a gente já está com 22, 23 anos. Somos bem felizes e tenho certeza que para ele também está sendo muito especial. Também é um sonho se realizando para ele. E o Gustavo, ele é muito importante para mim. Ele é o amor da minha vida. Ele é... Desde o primeiro dia que eu conheci ele, eu sabia que ele seria o pai do meu filho. Ele seria o amor da minha vida. Gustavo, quero que você saiba que eu não podia ter escolhido alguém melhor para ser o pai do nosso filho. Alguém melhor para me casar. Você é o grande amor da minha vida. Quero que nosso amor seja eterno. Eu te amo.